Filhozinhos de todos os sabores. Todos mesmo. Tem de chocolate urtelã. E também tem de chocolate fígado e tripa. Jorge jura que até de meleque já achou. Sabe de chocolate? É um sapo de verdade? É só um feitiço. O que interessa é figurinha. Cada pacote vem com bruxo famoso. Eu já tenho umas 500. Veja. Ah, você não deu sorte. Ele só pode pular uma vez se você quer saber. Eu tirei o Dumbledore. Eu já tenho mais 6 dele. Ei, ele sumiu. Você não esperava que ele ficasse aí o dia todo, não é? Ah, eu sou perebas. Patético, não acho? Só um pouquinho. Fred me deu um feitiço para ele ficar amarelo. Você quer ver? Quero. Quero. Sol. É... Alguém viu um sapo? Um menino chamado Neviu. Perdeu dele. Não. Ah, está fazendo magia? Essa eu quero ver. Sol. Margaridas. Amaré Maduro. Tamaré Sato. Você tem mesmo certeza que eu sou feitiço? Não parece ser muito bom, não é? É claro que eu só tentei fazer algo simples sozinha. E não tive problema. Por exemplo... Óculos... Reparem. Bem melhor agora. Não acha? Nossa! Você... Você é Harry Potter. Eu sou Hermione Granger. E... Você é? Eu beijei. Prazer. Vão vestir logo suas vestes. Eu acho que já estamos chegando. Tem uma coisa muito estranha no seu nariz. Você sabia? Vem aqui, ó. Tchau. Tchau. Tchau.